Vem comigo nessa aula, vamos montar uma sacolinha pra você ver como é simples, fácil você mesmo confeccionar as sacolinhas do teu ateliê ou até mesmo fazer sacolinhas aí pra vender, né? Primeira coisa, você vai receber o molde assim, tá, gente? Aí você vai imprimir no papel, eu tô usando aqui o papel offset gramatura 180, tá? Tá? Configuração padrão da impressora, alta qualidade, coloquei, tá bom? Da minha impressora. E aí, gente, ó, você vai cortar. Tô usando aqui uma guilhotina que eu tenho, que eu gosto muito dela, que é da Toque Cree, tá? Que ela tem lâmina e vinco. Então, você corta aqui, ó, bem rápido o teu molde. Eu vou cortar todo ele aqui. E depois que eu cortar todo o molde, eu volto pra gente continuar. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, pessoal, é que ela corta, tá? Duas folhas junto aqui, ó. Eu já corto duas folhas junto, do 180, coloco aqui e ela corta. Vou cortar aqui pra vocês verem, tá? Então, ó, vem aqui, ó. Ela corta, tá? E ela vinca também as duas folhas junto. Então, isso já agiliza bastante o trabalho, principalmente pra quem trabalha aí com a venda das sacolinhas, tá? Lá na nossa escola... Agora eu vou vincar, que é essa outra lâmina aqui, que é a do vinco, tá? Ó, que lá na escola tem muitas alunas que trabalham com a venda das sacolinhas, principalmente das mini sacolinhas. Então, já facilita, agiliza o trabalho aí, ela cortando e vincando já duas vezes, ó. E aí é bem mais rápido na hora de você montar a sacolinha também e dobrar. Tô usando aqui um vincador de papel, tá? Consegue achar hoje facilmente também na internet pra comprar. Aqui já tá tudo vincadinho. A gente só dobra agora. E aí vem com vincador, que é pra quebrar bem a fibra aí de papel antes de colar, tá? Sacolinha, gente. Tem um mercado muito bom de aceitação, né? Eu digo sempre pras alunas. A Fox Paper, ela te ajuda em dois sentidos, né? Um, ela te ajuda a melhorar a apresentação do produto com as sacolas, principalmente com as temáticas, né? E com a papelaria interativa e tudo que tem lá. E ela também te ajuda trazendo aí uma renda extra se você quiser trabalhar com a venda das sacolas também, tá? Então tem duas opções aí pra você trabalhar, não só das sacolas, mas das caixinhas e tudo. Eu tô falando sacola, porque a gente tá fazendo uma sacolinha aqui. E agora eu vou usar essa Tecbond aqui, moveleiro. Ou você usa a Tecbond 793, ou pode usar a cola de sua preferência, que cole papel, que não é muito difícil de achar hoje no mercado, tá? É, a única coisa que eu gosto de usar é essa cola instantânea, porque ela cola rapidinho, tá? E cola bem. Além de colar rápido e colar bem, ela não mancha o papel, tá, gente? Eu costumo montar a sacolinha sempre assim, mas somente esses dois modelinhos aqui que eu aprovei de Tecbond, tá, gente? A 793 e essa daqui, porque as outras todas mancham o papel, tá? Eu vou colar assim, eu já vou colar desse lado aqui. Vamos lá. Esse modelo aqui é bem versátil, né? Você pode usar independente do nicho que você trabalha, né? Ela ficou uma sacolinha bem neutra, um tema neutro, né? Mas lá na escola você encontra diversos modelos de sacolinhas temáticas, tá, gente? Que saem super bem na hora de vender as suas peças aí, né? Muda a apresentação, valoriza o produto. Eu sempre digo que o básico, né? Ele pode... o básico bem feito, ele fica bonito, fica assim. Você vai colocar numa sacola cart, vai colocar um laço, vai ficar bonito. Mas quando você supera as expectativas dos seus clientes, quando, por exemplo, você vai fazer uma peça lá de uma coleção, vamos falar aqui do Chaves, e aí você surpreende com a sacola do Chaves também, o que que acontece, gente? A chance do teu trabalho ser indicado, de o teu cliente lá no Instagram e divulgar, ela é muito maior, porque você já surpreendeu ali nessa hora que é tão importante, que é a hora da embalagem. Agora eu vou colar o fundo aqui. E aí, gente, eu digo pra... sempre digo isso, né? Às vezes a gente não presta atenção na hora da embalagem, mas vai tu comprar alguma coisa e vir mal embalado? Ninguém gosta, né? Agora vai comprar alguma coisa que surpreende a embalagem. Vai naquela loja que a sacola é linda. Chega em casa, a primeira coisa que você faz é guardar a sacola. Tem uma gaveta só de sacola dobrada, guardada, que você não negocia por nada, que são as sacolinhas de estimação. Por quê? Porque a embalagem, ela é importante. Agora eu viro, gente, e fico de pé aqui, pra eu ter a altura pra ver, e aí eu venho com o vincador, ó. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês verem bem. Ó, eu vejo um vincador e com ele mesmo eu venho aqui acertando o fundo, tá? E aí, se você quer, ah, Dani, eu trabalho com um produto um pouco mais pesadinho, uma caneca personalizada, sabonetinhos, ficou pesadinho, eu queria um fundo mais resistente pra minha sacola, o que que eu faço? Daí, tu vai cortar duas vezes um quadradinho desse daqui, e aí você vai colocar um por fora e um outro por dentro, tá? E aí vai deixar o fundo da sacola bem resistente também, tá? E agora aqui é opcional. Se você quiser colocar furinho e colocar a fita ou um cordão rabo de rato aí pra sacolinha, se você quiser fazer ela estilo pacotinho, que eu gosto muito também, né? Aí vai depender do que que você vai embalar, né? Estilo pacotinho eu venho, coloco aqui a lapela, e você pode grampear, colocar um grampinho assim, desses grampinhos aqui que fica um charme. Pode vir aqui no cantinho, tá? Fazer um furo aqui, ó, fazer um furinho. Aí eu vou pegar a lapela, a lapela não, a tagzinha que vem nela, faço um furinho também, posso passar uma fita, e colocar penduradinho com o nome do cliente, com uma frase, enfim. Só pra ficar um detalhe a mais aqui na hora de embalar também, fica bem bonito também, tá? Ou pode fazer um modelo de sacolinha, colocando os furinhos, fazendo os furinhos. A única dica que eu quero dar pra vocês é que se for fazer o modelo de sacolinha, fura antes de colar, tá? Porque aí você já fura certinho. Você une as duas folhas, tá? E fura, tá? Une as duas folhas e fura, que aí fica bem certinho também, se for fazer o modelo de sacolinha. Não é só um detalhe, é uma dica também, tá? Você pode vir, olha que luxo que fica, com uma fita preta assim. Muito linda, né, gente? Super simples pra gente fazer essas sacolinhas. Não é difícil. Dani, que imprensora precisa ter? Olha, uma imprensora que imprima tamanho A4, colorido. Uma gramatura de papel aí de 180, tem pra cima, a maioria delas tem. A minha é uma Epson L3250, que eu imprimi essa daqui. Se você tiver alguma dúvida sobre materiais, vai lá no meu Instagram, dá uma olhada nos meus destaques, que eu mostro muita coisa por lá também. Enfim. Mas, do mais, uma impressora colorida, você já pode imprimir aí suas sacolinhas, seus pacotinhos e trabalhar com eles também, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e me siga lá no Instagram também, tá bom?